Olá, oitavo ano 1, oitavo ano 2 e oitavo ano 3. Aqui quem está falando é o professor Renato. Estou aqui com mais uma aula do componente curricular de matemática. E veremos nessa aula o objeto de conhecimento e expressões algébricas por meio da correção dos exercícios que eu deixei na aula anterior. Espero que vocês tenham feito e que ao olharem a correção, que vocês consigam e tenham acertado as questões que foram propostas na aula anterior. Grande abraço e vamos começar a nossa aula. O primeiro exercício que foi proposto para vocês é apenas um exercício onde vocês vão classificar as expressões algébricas baseando-se na quantidade de elementos que ela possui. Lembrando que quando ela vai possuir um elemento, a gente chama de monômio. Quando ela possui dois, a gente chama de binômio. E quando ela possui três elementos, a gente chama de trinômio. Então, o exercício é o seguinte. A letra A nós temos 2x menos 5. Nós temos um elemento, que é o elemento 2x, dois elementos, que é o elemento 5. E entre eles, um sinal de menos. Então, o nome dessa expressão é binômio. Aqui na letra B, é uma coisa muito semelhante com a letra A. Nós temos dois elementos, que é o elemento 3a e o elemento 2y, totalizando quantos elementos no geral? Dois. Então, o nome dessa expressão é binômio. A letra C, algo muito parecido. Nós temos o elemento x² e o elemento 7x. E entre eles, um sinal de mais. Então, o nome dessa expressão é binômio. Binômio. Já a letra D, nós temos o elemento 5y, 5x e o elemento 2. Totalizando quantos elementos? Três elementos. Então, o nome dessa expressão é trinômio. Correto? A letra E, nós temos o elemento 10y e o elemento 10x. Então, um, dois elementos. Totalizando dois, como eu já falei. E aí, o nome dessa expressão é binômio. A letra F, nós temos, um, dois, três elementos. Quando nós temos três elementos, o nome da expressão é o quê? Muito bem, trinômio. E aí, vocês estão acertando até o momento? Podemos continuar? A letra G, nós temos o elemento 10xyz. Observem que isso aqui que eu acabei de ler e que eu estou destacando para vocês, forma apenas um único elemento. Então, nesse caso, o nome dessa expressão vai ser chamado de monômio. Ok? A letra H, nós temos 4x menos 4y. Então, nós temos o elemento 4x e o elemento 4y. Totalizando dois, então o nome dessa expressão é monômio. A letra I, nós temos o elemento 3x², nós temos o elemento 2x e nós temos o elemento 10. Então, nesse caso, o nome dessa expressão é trinômio. A letra J, nós temos o elemento 12xy, um elemento só. Então, o nome dessa expressão é monômio. A letra K, nós temos o elemento 21x e nós temos o elemento 42y. Totalizando dois, então o nome dessa expressão é binômio. E, para finalizar, nós temos o elemento 5x², o elemento 10x e o elemento 25. Totalizando três, então o nome dessa expressão é trinômio. Espero que vocês tenham conseguido acertar esses exercícios e nós vamos continuar a nossa correção com a questão de número 2. Ok, então a questão de número 2 é para que a gente possa identificar quem é a parte numérica e quem é a parte literal numa dada expressão algébrica, correto? O primeiro exercício que eu vou resolver aqui com vocês é o exercício em que nós temos a seguinte expressão algébrica, 5x. Nessa expressão aqui, 5x, eu falo para vocês assim, quando vocês pegam uma dada expressão algébrica, o número vai ser a parte numérica e a letra ou as letras vão ser a parte literal. Nesse caso aqui, a parte numérica é o 5 e o x é a parte literal. Já a letra B, que é o próximo exercício que eu vou fazer com vocês, eu tenho a seguinte expressão algébrica, 3x². Nessa expressão aqui, o número 3, ele é o quê? A parte numérica e a expressão x², ela vai ser o quê? A parte literal. Já a letra C, outra expressão algébrica que eu tenho, 10xyz. Essa expressão aqui, eu observo que eu tenho 3 letras nela, mas isso não importa. E eu tenho aqui o número 10, então esse número 10, ele vai ser a parte numérica ou coeficiente e o x, y, z, ele vai ser o quê? A parte literal. E aí, vocês conseguiram acertar essa segunda questão? Lembrando que eu não vou fazer as demais porque eu acho que não tem necessidade. Todas elas seguem essa mesma linha de raciocínio, onde vocês só vão ter que identificar, caso já não tenham feito, quem são os elementos, ok? Então, nós vamos continuar com a nossa próxima questão que foi proposta, que é a questão de número 3, ok, pessoal? Então, oitavos anos, para que a gente possa finalizar essa aula, nós vamos ter que resolver o exercício de número 3. Exercício esse que fala sobre o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Lembrando que calcular o valor numérico de uma expressão algébrica nada mais é do que trocar as letras ou a letra pelos valores ou pelo valor que foi sugerido. No caso aqui, do primeiro exercício que a gente vai ter que fazer, a expressão algébrica que foi sugerida para nós é x menos y. E os valores possíveis, tanto de x quanto de y, são... o x vai ter que ser igual a 5, porque o exercício propôs que ele fosse 5, e o y vai ser igual a quanto? A menos 4. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar a expressão original, que é o quê? x menos y. No lugar do x, a gente vai colocar quanto? 5. E no lugar do y, a gente vai colocar quanto? Menos 4. Lembrando que aqui vai aparecer uma expressão nova para vocês, porque muita gente pode ter pensado que isso aqui é pegar 5 menos 4. Na verdade, esse menos que eu coloquei aqui fora do parênteses, ele já estava na conta. E esse parênteses que eu coloquei aqui é porque o valor que foi sugerido para nós é um valor negativo. Então, quando a gente for resolver essa conta aqui, nada mais é pegar 5 menos menos 4, nada mais é do que pegar 5 e somar com 4. E 5 mais 4 dá quanto? Dá 9. Portanto, o valor numérico dessa expressão algébrica para x, da expressão algébrica x menos y para x igual a 5 e o y igual a menos 4, ela vai ser quanto? 9. Já a letra B, que é o próximo exercício que eu vou resolver com vocês, eu tenho essa expressão algébrica aqui, 3x mais a. E o valor que eu tenho que calcular é o valor numérico para ela, para o x igual a quanto? A 2. E para o y igual a quanto? A 6. Então, o que eu vou ter que fazer, que eu fiz anteriormente? Eu vou ter que pegar a expressão original, que nesse caso aqui é 3x mais a, e vou ter que trocar o x por quanto? Por 2. E o y por quanto? Por 6. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2, que é o valor de x, mais 6, que é o valor de y. Aí, aqui, eu resolvo primeiro a multiplicação. Ok? Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Aí, depois, eu somo com 6. Lembrando que 6 mais 6 é igual a 12. Então, nesse caso, o valor numérico dessa expressão algébrica é 12. Ok? E aí, conseguiram acertar essa questão? Podemos prosseguir com a correção? Então, vamos lá pros próximos exercícios. Então, pessoal, o próximo exercício que eu vou resolver, ele é a letra L, onde nós temos a expressão algébrica 5a elevado ao quadrado, mais 3ab. E a gente tem que calcular o valor numérico dessa expressão algébrica quando o a é igual a menos 3 e quando o b é igual a 4. Então, aqui, não vai mudar porque a gente tem uma expressão aqui em que um dos termos está elevado ao quadrado. O jeito de nós resolvermos essa conta, ele continua sendo o mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a expressão original, que é 5a² mais 3ab, e trocar o a por quanto? O a vale 3, então a gente vai trocar o a por 3 negativo. E o b a gente vai trocar por quanto? Por 4, ok? Então, aqui vai ficar como? 5 vezes menos 3². Lembrando que aqui eu estou usando parênteses porque é uma expressão que está elevada ao quadrado. E essa expressão está... Ela é negativa. Esse número é negativo. Pra ele ser feito essa conta da forma correta, ele tem que usar esse parênteses. Vou usar um segundo parênteses aqui por causa que eu vou ter que fazer um jogo de sinal. Esse valor aqui, ele é um valor positivo, em que ele vai ser multiplicado por um valor negativo. Ok? Esse 3 aqui, ele é positivo, ele vai ser multiplicado por um 3 negativo. Então, aqui eu vou ter que resolver essa expressão numérica, porque agora isso aqui nada mais é do que uma expressão numérica. Pra que eu possa resolver uma expressão numérica, eu tenho ordens de preferência. Nesse caso aqui, primeiramente eu tenho uma potenciação, então eu tenho que resolver essa potenciação. Ok? Então, menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Quando eu resolver essa conta, eu vou obter quanto? 9. Então, guarda aí. Eu falei 9. Aí aqui nós vamos pegar, nessa segunda parte, a gente vai fazer apenas uma regra de sinais. Aqui não é negativo? Quer dizer, aqui não é negativo e aqui não é positivo? Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, positivo com negativo dá o quê? Negativo. E negativo com positivo dá negativo. Então, nessa segunda parte, o resultado dessa multiplicação aqui vai ser um resultado negativo. Ok? De tal forma que a expressão que nós vamos ter no geral vai ser essa daqui. 5, que é o valor do nosso coeficiente, vezes 9. Esse 9 é daquilo que eu pedi pra vocês guardarem, que é menos 3 ao quadrado. É menos, porque é aquilo que eu falei, a regra dos sinais que eu acabei de aplicar. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, negativo. Então, aqui vai ficar. Pra que a gente resolva essa conta aqui, encontre o valor numérico dessa expressão algébrica, basta a gente pegar 5 vezes 9 e o resultado disso a gente subtrair com 9 vezes 4. Quando nós pegarmos 5 vezes 9, nós vamos obter quanto? 45. E quando nós pegarmos 4 vezes 9, ou 9 vezes 4, e multiplicarmos, a gente vai obter 36. Ao subtrairmos 45 menos 36, a gente vai encontrar o valor numérico quanto? 9. Então, o valor numérico pra essa expressão aqui, 5a ao quadrado mais 3ab, para a igual a menos 3 e b igual a 4, ela vale quanto? 9. E o último exercício que eu vou fazer aqui com vocês vai ser a letra M, onde a expressão algébrica que a gente tem é A ao quadrado mais b ao quadrado, a raiz disso, para o A igual a 3 e para o b igual a 4. O que foi que eu fiz nos exercícios anteriores? Eu não fui substituindo o valor da letra que foi me sugerindo? Então, por exemplo aqui, qual o valor que foi sugerido para que o A seja? Não é que o A seja igual a 3 e que o b seja igual a 4? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão original, que é raiz quadrada de A ao quadrado mais b ao quadrado. No lugar de A eu vou colocar quanto? 3. E no lugar de b eu vou colocar quanto? 4. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a raiz disso. Então, quando eu calcular aqui, pessoal, 3 ao quadrado vai gerar o número. Quando eu pegar 4 ao quadrado e resolver isso, vai gerar o número. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Creio que você já sabe o resultado. Quando eu pegar 4 ao quadrado e resolver, vai ser 4 vezes 4. Creio que também vocês sabem o resultado. Então, os números que vão ser gerados são 9 e 16, ok? E o que eu vou ter que fazer com esse 9 e 16? Eu vou ter que somar eles. 9 mais 16, quando a gente multiplicar, a gente vai obter 25. Então, o valor numérico dessa expressão, para esses valores 3 e 4, ele vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 25. E quanto é que vale a raiz quadrada de 25? Muito bem, 5, ok? Então, o valor numérico dessa expressão algébrica, para A igual a 3 e B igual a 4, ele é 5. E aí, conseguiram acertar esse? Espero que sim. Aqueles exercícios que eu não consegui resolver e você não conseguiu resolver ainda, segue essa ideia que eu expliquei nessa aula de hoje, que tenho certeza que vocês vão dar conta de resolver. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que algumas dúvidas que vocês estivessem tendo em relação a essa matéria, esse conteúdo, esse objeto de conhecimento, espero que essas dúvidas sejam sanadas. Nos nossos próximos encontros, eu vou continuar com esse objeto de conhecimento, falando sobre mais elementos interessantes dentro desse objeto de conhecimento. Muito obrigado por terem assistido essa aula, por terem feito os exercícios, por estar num período muito difícil, que é o período em que nós estamos vivenciando, esse período de pandemia, estarem sempre disponíveis para aprender, porque isso é importante. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Grande abraço do professor de vocês e espero vocês no nosso próximo encontro.